Leva um recado a quem me deu tanto desamor Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado eu fui Um sofredor, agora já não sou o que passou, passou E agora já não sou o que passou, passou Vai dizer a minha ex-amada que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas eu não esqueço dela Não leva um recado, leva um recado a quem me deu tanto desamor Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado eu fui Um sofredor, agora já não sou o que passou, passou E agora já não sou o que passou, passou Vai dizer a minha ex-amada que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas eu não esqueço dela, não Eu não esqueço dela, não Eu não esqueço dela, não Leva um recado